Ok Silveira, nós estamos aqui na Liga Feminina de Combate e Prevenção ao Câncer. Nós vamos falar agora de amor, ato de doação. Nós estamos com a Branca, que vai dar mais detalhes pra gente, como você pode fazer pra fazer suas doações, pras famílias que tratam o câncer. Branca, você que é voluntária da casa, trabalha aqui, explica pra gente como é que acontece. As pessoas que querem doar pra Liga de Combate ao Câncer, como é que a pessoa faz pra doar? Bom, a Liga Feminina, nós já atuamos aqui há 15 anos, e nós vivemos praticamente doações. Então, é assim, cesta básica, por exemplo, as pessoas podem doar cesta básica, protetor solar, utensílios domésticos, porque a gente vai na casa desses pacientes e eles não têm praticamente nada. São pessoas de condições muito precárias, assim, com a renda básica de um salário mínimo pra baixo, sabe? Então, eles não têm condição e faltam tudo pra eles. Então, por exemplo, guarda-roupa, TV usada, muita coisa que não é, assim, importante no momento pra pessoa, pra eles vão fazer muita diferença. Então, assim, todo tipo de ajuda é bem-vinda, porque nós precisamos muito da ajuda de vocês. Nós temos tido apoio da imprensa e da comunidade ao longo desse tempo, e pedimos também que continue nos ajudando nesse sentido, porque muitas vezes eu vou fazer visitas nas casas, eu vejo que os pacientes não têm guarda-roupa, não têm uma mesa, sabe? Não tem muita coisa, porque os remédios são caros, eles não têm condições financeiras nem mesmo de adquirir os próprios alimentos. Então, a lei feminina tem batalhado em cima disso de cesta básica, fralda geriátrica, bolsa de colostomia, todo tipo de ajuda que eles realmente precisam. Nós já temos 103 pacientes, temos contato direto com eles, e sempre estamos atentos em saber o que eles realmente precisam. Então, quem puder ajudar, trazer o que não for necessário naquele momento para a pessoa, pode ser de grande necessidade para eles, sabe? Como roupa de cama, igual eu falei, móveis, utensílios, armário, tudo isso será muito bem-vindo para eles. Você estava me falando aqui agora há pouco que a Liga trabalha desde não só mulheres, mas também homens, crianças. Explica para a gente que o trabalho não é só com mulheres, porque às vezes as pessoas de casa podem pensar que é só, que a Liga trabalha apenas com mulheres, mas você estava nos dizendo que trabalha também com outras áreas. É, nós temos pacientes, crianças, homens, mulheres, temos crianças de 5 anos, de 10 anos. É assim, a Liga Feminina, ela abraça todas as pessoas que são cometidas pelo câncer. Então, o nosso trabalho é dar um aparato psicológico e também dentro da nossa possibilidade o que eles realmente precisam, igual remédio e outras coisas. Igual nesse caso que nós estamos pedindo aí, guarda-roupa, móveis, essas coisas, porque a situação deles é precária demais. E eles, além de lutarem pela sobrevivência, eles lutam também e muito pela vida. Explica para o pessoal de casa que está nos assistindo o endereço e o telefone e os dias que vocês estão aqui para receber as doações. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, né? De 8h a meio-dia e das 14h às 18h. O endereço é Rua 4, entre Paraíba e Alagoas. Carlos Eduardo, para o programa CIL TV Notícias. Música Música